Matheus, coloca na tela, por gentileza, para a gente encerrar o nosso jornal, essa notícia que foi publicada ontem, o Tribunal Superior Eleitoral vai inaugurar amanhã uma espécie de quartel-general para monitorar fake news e discursos de ódio. Coloca na tela, por gentileza, aí, a matéria, Matheus, para a gente falar especificamente. Tá aí. TSE inaugura na terça a QG para monitorar fake news. Pode descer, por gentileza? Esse centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia será instalado a partir das 16h30. Ele será coordenado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, tá? Pode descer um pouco, Matheus? O centro irá auxiliar os tribunais regionais eleitorais no aperfeiçoamento da regular utilização da inteligência artificial nas eleições, no combate à desinformação, fake news e a deepfake, e também na proteção à chamada liberdade de escolha de eleitoras e eleitores. Isso tudo segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Também vamos fazer parte do centro o secretário-geral do TSE, o Clésio Fonseca, o diretor-geral do TSE, Rogério Galoro, e o diretor da Escola Judiciária do TSE, o ministro Floriano Azevedo. Tá? Tá aí a matéria. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse centro, tá aí a matéria completa em O Antagonista, tá bom? Te Nummer 3 TSE,